Aleluia, graças a Deus, e o saúdo dos irmãos com a parte do Senhor, amém? Amados do Senhor Jesus, aproveitar que os irmãos estão de pé, nós vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Enquanto os irmãos estão abrindo, agradecer pastor Edivaldo, pastor Cláudio, pastor Priminho, Edinho, Deus abençoe poderosamente, Silvano, aí foi esse contato que a gente teve primordial para estar aqui com os irmãos, Deus abençoe. Queridos, vamos ler, diz assim a palavra de Deus, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, amém? Vamos orar, Senhor Deus, muito obrigado pela Tua Palavra lida, fala aos nossos corações, já estamos sentindo a Tua presença, esse lugar é dedicado a Ti, Teus olhos estão sempre voltados para cá, e nessa manhã, Te manifesta, quebra paradigmas, ó Pai, caz visões a corações, Deus, e que Teu nome seja glorificado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, e amém, podeis assentar, amados, em nome de Jesus. Amados, deixa eu dizer os irmãos, Deus sempre vai nos dar uma visão, nós precisamos ter um lugar no qual ir, nós precisamos ter algo pelo qual amanhecer o dia, poder fazer, a gente precisa enxergar de alguma forma aquilo que Deus está colocando diante de nós, isso é de suma importância, realmente poder sonhar, tudo na vida começa realmente com um sonho, com um pensamento, realmente em desejar algo, no momento que tu parar de desejar, no momento que tu parar de sonhar, a tua vida começa a perder a graça, tu precisa realmente ter um, algo no qual pensar, no qual se esmerir, no qual de alguma forma se adaptar para alcançar aquela realidade, e queridos, Deus nos desafia a esse tipo de coisa, e nesses dias, digo a vocês, Deus tem me desafiado em algumas coisas, e eu tenho enxergado alguns sonhos, algumas visões, e isso realmente tem mudado a minha vida, hoje, digo a vocês, estamos terminando esse congresso, terminando essa conferência, e você precisa sair daqui sonhando, você precisa sair daqui com uma visão, com algo de Deus para a tua vida, tu precisa sair daqui, amados, não da mesma forma, mas tu precisa enxergar um cenário, aonde tu irás fazer algo para Deus, mas não pode ser algo pequeno, não pode ser algo simplório, tu tem que enxergar algo grande diante de ti, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais, do que tudo aquilo que tu possa pedir, pensar, segundo o poder que opera em nós. Queridos, o apóstolo Paulo escrevendo a igreja em Coríntios, ele vai dar algumas orientações para serem firmes, não é para ser armados com uma onda do mar que é levada para um lado para o outro, sabe, não é para ser inconstante em seus pensamentos, às vezes eu converso com pastores e eles chegam comigo, pastor, eu preciso de uma visão de Deus na minha vida, eu preciso de algo, eu disse, e o que tu vem fazendo ultimamente? olha pastor, eu tenho invertido de forma muito profunda numa visão em, sabe, em utilizar a escola dominical, em utilizar para discipular, oh amado, que bênção, vá firme, mas olha, eu estou vendo uma igreja crescendo, eles estão usando agora um discipulado diferente, é nas casas, e eu estou pensando em fazer dessa forma, aí eu disse, mas qual é a visão de Deus? o que Deus pediu para te fazer? aí eu disse, não pastor, olha, a minha visão hoje, ultimamente, eu estou focado em abrir congregações, sim, sim, mas, o que Deus pediu para te fazer? tu jejuou, tu orou, tu apresentou diante de Deus, ele te entregou algo, tu sentiu realmente que aquela é a direção que ele tem para dar para a tua igreja, o que é que tu tem realmente recebido de Deus? amados, nós precisamos ser firmes, aquilo que Deus nos dá, nós precisamos fazer, uma vez chegaram comigo, nós realmente resolvemos mudar o nosso templo, o templo começou a ficar pequeno, e nós demonímos a casa pastoral ao lado do templo, demolimos um salão para eventos, um salão para aniversários, demolimos a sala das crianças, e resolvemos fazer um templo de 30 por 60, e no dia em que realmente já havia demolido a casa pastoral, tudo, havíamos já levantado coberto, uma estrutura metálica, uma telha sanduíche, era um pouco mais caro, mas nós resolvíamos fazer, comprar mais caro mesmo, para não ter problema de barulho, não ser muito quente, e tudo, cobrimos, e aí foi uma pessoa nos visitar, um pastor, ele veio de Boa Vista, Roraima, ele chegou, participou, ele viu o calor, ele viu a vibração, nesse dia os irmãos vieram das congregações trazendo suas bandeiras, e cada um das suas cores, era crente para tudo que era lado na vila, olhava, era crente vindo, caminhando, uns com carro de sol na frente, outros vinham casando, uma bandinha, tudo, era crente de tudo que era lugar vindo para aquele templo, aí ele viu aquela loucura, tudo, ele chegou assim, pastor, assim, desculpa pela ousadia, mas eu queria perguntar, qual o segredo? Por que está por trás de tudo isso aqui? Qual o segredo? aí eu disse para ele, é os doze, os doze? Como doze é a visão dos doze, essa questão, G12 e tal? Não, 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 é os doze, 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 doze o quê? Doze discípulos, a ideia do discipulado, e, não, 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 são doze anos invertindo na visão que Deus nos deu, a questão é que a gente é muito vulnerável, aparece uma nova moda, a gente vai na moda, agora a gente, sabe, a gente quer pintar as coisas de preto, porque o Rio Song pintou, e aí todo mundo agora vai pintar, mas é essa visão que Deus te deu? Assim, aparece uma nova moda de adoração, aquele estilo tabernáculo de Davi, do David de Chia, todo mundo tocando de costas, todo mundo de costas, aí uma vez cheguei na igreja e o pessoal de costas, por que vocês estão de costas? É, a nova moda no momento, não, não, vira, 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 todo mundo vira, 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 todo mundo de frente, Deus não nos deu essa visão, Deus não nos deu, nós vamos seguir frente naquilo que Ele nos deu, se Ele deu para outros, glória a Deus, se Ele deu para outros, glória a Deus, eu não critico ninguém, é aquela bênção, amém, vá lá naquilo que Deus nos deu, seja firme realmente, mas naquilo que Deus nos deu, meu amado irmão, não abra mão, não abra mão, seja firme e constante, está fazendo sol, tu está trabalhando, está fazendo chuva, tu está trabalhando, tu está chorando, mas tu está trabalhando, tu está sorrindo, mas tu está trabalhando, constância, amados, deixe-me dizer a vocês, queridos, isso tem até mesmo uma ideia de proatividade, Steve Cohen fala um pouco sobre isso, naqueles sete hábitos das pessoas altamente eficazes, ele fala sobre isso, mas eu acho interessante, é até bom, alguns irmãos querendo anotar para ler esse livro, realmente é muito impactante, mas eu digo a vocês, eu li uma vez o Bill Hubble falando um pouco sobre isso, o nome do livro é Liderança Corajosa, também querendo ler, esse livro realmente foi um grande, assim, incentivador, acendeu muitas vezes, chama-se dentro de mim, e ele fala um pouco sobre essa ideia da constância, mas, deixe-me dizer a vocês, tem muita gente que são movidas pelos sentimentos, uma vez chegou uma irmã comigo e disse assim, pastor, eu vou largar o meu marido, a senhora vai largar, seu menino, vou, não dá mais, não dá, eu aguentei, eu tinha para aguentar, eu não amo mais ele, a senhora não ama mais ele, não, não amo, vou te amar, vou te amar, como assim, pastor, eu não amo, não, o amor, não é ideia de sentimento, é ação, volte realmente a acordar cedo, volte novamente a fazer um café para ele, sabe, volte realmente a, de alguma forma, a cativá-lo, a tê-lo como alguém muito importante, volte a honrá-lo, vá, vá amar ele, vá amar, vai, isso aí que você precisa fazer, ela disse assim, não, pastor, olha, eu sou uma mulher infeliz, se eu tivesse casado com outra pessoa, olha, eu seria totalmente diferente, e as pessoas vivem assim, a vida delas, normalmente, está na mão de outros, a vida dela, está na mão do ambiente, se está fazendo sol, elas estão felizes, elas estão vibrantes, se está chovendo, elas são meio deprimidas, meio tristes, se a pessoa trata bem elas, elas estão alegres, sorridentes, mas se alguém, passa e não cumprimentas, perdeu o dia, ela se fecha, sabe, ela não consegue ser constante, a gente precisa ter, dentro de nós, músculos emocionais, para que não importa o que esteja acontecendo aí, eu vou continuar, não importa quem olhe feio para mim, eu vou continuar, não importa quem se levante, para me criticar, para dizer, eu vou continuar, eu sei, o que Deus colocou diante de mim, eu enxerguei, e eu vou em cima dessa visão, constância, Tiago falando, Tiago capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer, olha, seja constante, não seja como a onda do mar, que é levado de um lado para o outro, não pense em tal homem, que receberá algo de Deus, é forte isso, não é? Não pense em tal homem, que receberá algo de Deus, inconstante em todos os seus caminhos, às vezes eu encontro com jovens, e aí, como é que está a universidade? Ah, pastor, está bem, eu não sei, eu não gostei muito, você não está vendo psicologia? É, pastor, mas eu resolvi fazer pedagogia agora, e tudo, mas tu trancou o teu curso? Tranquei, não era para mim, já estou fazendo outra coisa, aí passa um tempo, terminou o curso? Não, não, não terminei, agora, a moda agora é empreendedorismo, vou abrir um negócio para mim, e tudo, sim, amém, e depois, não, 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 eu vou fazer concurso, ele não sabe o que ele quer, inconstante, não vai, na obra de Deus, não vai, não vai, não vai, não vai, é, é para ser firme, é para ser constante, Deus te deu uma visão, tu vai em frente, aquilo que tu sonhou, olha amados, vai, te adequa, muda realmente, para te ir adiante, sempre abundante, eu acho lindo, abundante, abundante, tem a ver assim com, exagero, Moisés pediu uma oferta, que o tabernáculo, eles flusseram, e foram extravagantes, eles foram abundantes, não, já cheguei, já cheguei, já cheguei, tem de sobra, tem de sobra, não, mas eu quero dar, não chegou acasado, não dá, não dá, muito obrigado, já, já está bom, acabou, não dá mais, abundante, sobrou, então, disseram demais, abundante, fazer mais, do que te pediram, porque se tu fizesse, o que te mandaram, tu é um servo inútil, não é isso que Jesus disse, é isso, tu faz o beabá, eu faço, o ABC, pronto, está de bom tamanho, o basicão, tu é inútil, Jesus, quando conta essa parábola, às vezes choca, porque ele está usando a simbologia do escravo, qual é o servo, que trabalha o dia todo, lá onde eu moro, é uma, é uma sociedade eminentemente rural, agrícola, realmente, pecuária, não é, o forte é pecuária, eu digo assim, olha, qual é de vocês que contata, vocês vão encontrar o trabalhador, diz assim, olha, vocês vão fazer tudo lá, vai lá, você vai cuidar do gado, você vai cozinhar, você vai fazer tudo, eu vou lhe pagar, entendeu, mas você vai fazer tudo, você chega para visitar essa fazenda, aquele empregado que acordou, quatro da manhã, para tirar leite, ele tirou leite, de lá, ele vai, ele libera as vacas, para determinado pasto, para não se misturar, com os reprodutores, para não ter nenhum problema, separa, ele vai e separa aquele gado, de lá, ele vai ver bezerro por bezerro, para ver se não há nenhuma bicheira, ver se não há nada relacionado a mosca, tudo, e ele vai olhar, de repente, ele passa aquela manhã toda, trabalhando, e é cerca, e é tudo, ele passa a manhã toda, e ele chega, cansado, uma hora da tarde, ele te encontra, na sede da fazenda, e tu diz assim para ele, querido, vai, toma um banho, te prepara, e faz a comida para mim, aí ele vai, toma um banho, tudo, e faz a comida, agora faz o seguinte, te arruma aí, põe uma roupa melhor, pega uma toalhinha, e põe aqui, e vai me servir, aí ele vai, te serve primeiro, agora sim, eu estou satisfeito, senta à mesa, e come, aí Jesus pergunta assim, será que eu tenho que agradecer, ao servo, por ele ter feito isso? Para a sociedade da época, não, aquele no original, não é servo, é escravo, ele tinha que fazer, ele tinha que fazer, parece um absurdo, Jesus está sendo muito duro, mas esse não, não há necessidade, ele fez o que foi mandado, mas aquele que é abundante, ele faz além, ele faz mais, ele faz mais fundo um pouco, sabe amados, ele consegue de alguma forma, provocar, assim, surpreender, o coração de Deus, Deus está em busca realmente, assim, amados, daqueles que sejam, abundantes, é forte que ele não diz assim, presbíteros, seja abundante, presbíteros, ele não fala para liderança, mas ele fala com toda a igreja, irmãos, amados irmãos, ele fala, com todos os meus irmãos, serem desfirmes, é toda a igreja, é todo o mundo, queridos, nós precisamos de uma quebra, de paradigma, precisamos quebrar algumas coisas, para poder sonhar, os sonhos de Deus, deixa eu dizer a vocês, primeira coisa, é que Deus tem um plano, para cada uma de nossas vidas, Deus tem um plano, para minha vida, Deus tem um plano, para a tua vida, ele tem um plano, para cada um de nós, às vezes oramos, e dizemos assim, Deus abençoe os meus planos, Deus abençoe os meus projetos, enquanto quero para nos orar assim, Senhor, revela os teus projetos, revela os teus sonhos, para mim, para que eu possa viver neles, esse é o melhor projeto, é o melhor sonho, que tu pode viver, só que quando Deus nos dá uma visão, Ele vai realizar de forma gradual, nas nossas vidas, não é de repente, é aos poucos, há uma necessidade de constância realmente, nós precisamos ir, Deus vai dar uma visão, mas Ele raramente vai dizer para você, como você vai chegar lá, raramente Ele vai dizer, Ele vai te dar uma visão, e Ele não vai dizer, como tu vai chegar lá, imagina Ele dando a visão para José, Ele mostra a visão para José, Ele mostra o sol, a lua, e onze estrelas, dobrando os joelhos diante dele, Ele vai ser realmente uma liderança, Ele mostra, agora José, eu vou te dizer o que vai acontecer, olha, eles vão te jogar no poço, vai passar um grupo de mercadores, eles vão te vender como escravo, tu vai apanhar, e chegando lá, tu vai para a casa de um egípcio, lá eu vou te abençoar, mas a mulher dele, sabe, ela vai tentar te seduzir, e tu vai ficar fiel a mim, se tu ficar fiel a mim, eu vou te abençoar, permanece, aí por causa da tua fidelidade, tu vai para a cadeia, tu vai ficar lá doze anos preso, sabe, tu vai ficar lá, mas depois, se tu aguentar esses doze anos, tu vai virar governador, José ia dizer, ô Deus, muito obrigado, eu vou ficar por aqui mesmo, sabe, eu vou, eu vou ficar aqui, Deus não vai te dizer, Ele vai te dar visão, mas não vai dizer como vai ser, não, agora tu tem que viver, sem medo, pela fé, não tem medo, a Ele é poderoso, para cuidar de ti, amado do Senhor Jesus, eu, às vezes, olho para a minha vida, fiz universidade, estude realmente, leia livro, se aprimore o máximo, eu fiz universidade, fiz história, bachalada de licenciatura, fiz pela Universidade Federal do Pará, e de lá, resolvi mudar de curso, estudei três anos, três anos, seis meses, história, faltava um semestre, mas eu sentia a direção de fazer administração de empresas, porque na época, eu abri um negócio junto com amigos, e precisava de alguém para administrar, então eu vou estudar, me formei em administração, bacharelado em administração de empresas, comecei a trabalhar numa ONG, e, ou ONG abençoada, amados, e o carro da empresa, o carro da minha disposição, eu solteiro, ganhava dinheiro, e viajava, era aquela coisa, que benção, e um dia, eu fui visitar uma irmã, junto com meu pai, essa irmã era gerente de um banco, do banco público, e aí ela perguntou, o que você faz? Ah, eu trabalho numa ONG aí, ou glória a Deus, uma benção, e o carro ficava à minha disposição, era assim, um emprego abençoado, foi Deus que me deu, mas aí, ela diz assim, não, isso não te dá segurança nenhuma, vai fazer um concurso, ela disse, não, minha irmã, e tal, não, a gente vai ficar por lá mesmo, não, 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 e aí, começou a falar com meu pai, com a minha mãe, não, eu vou pagar o concurso para ele, aí ela pagou, aí aquela coisa, eu vou lá fazer essa prova, aí a irmã teve esse esforço, tudo, ela foi, eu fui e fiz a prova, fiz, para a cidade que meu pai, ela pastou, eu morava na capital, em Belém, era aquela glória, e tudo, sabe, amado, e aí, eu amava, servia a Jesus, aí eu tocava instrumento, eu estudei no conservatório, Carlos Gomes, era um conservatório, aprendi contra baixo acústico, e clássico, era aquela, mas que vida boa, andava, tocava, e sabe, tinha uma banda, a gente tocava, trazia a presença de Deus, e aquela, oh Deus, que vida boa, eu fiz o concurso, passei em nono lugar, e, não vou me chamar nunca, era um lugar pequeno, imagina uma agência, precisar de nove funcionários, uma agência do interior, pequenininha, nove, não vou me chamar nunca, fiz a minha parte, graças a Deus, servia a Jesus, na capital, em Belém, passaram uns meses, aí a minha mãe me liga, meu filho, estão te procurando, aqui lá do banco, sangue de Jesus, tem poder, aí eu disse assim, não mãe, mas, o que é que eles querem comigo, não tem nem conta nesse banco, é o concurso, eles estão te chamando, aí disse, não mãe, mas eu vou ficar por aqui mesmo, sabe, tudo, está uma benção, que vida abençoada, oh glória a Deus, eu, não, vou ficar por aqui, aí eu me despedi dela, tudo, aí de repente, liga meu pai, aí eu atendi, pensa pai, Deus te abençoe, meu filho, eu senti uma direção de Deus, de tu vir embora para cá, pede demissão, e vem-te embora, aí eu disse, mas não pai, mas não, é isso, Deus te abençoe, ah meu irmão, ah meu irmão, tribulação, eles tinham me mandado para São Paulo, para fazer um treinamento sobre, gestão, contabilidade no terceiro setor, aí eu fui, passei aqui, fiquei num flat lá, assim, perto da Avenida Paulista, aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, que vida boa, oh glória, aí descia, o treinamento era, mofarreje, uma coisa assim, o nome do hotel, era um hotel seis estrelas, que loucura, era um dos poucos hotéis seis estrelas, que tem uma rede, e eu, eu abria tudo de mar, meu negócio dourado, que loucura é essa, oh Deus, aí eu, termino de fazer o treinamento, pagaram um dinheirão para mim, eu chego, vou pedir demissão, aí eram holandeses, que estavam lá, tinha uma freira assim, acho que uns dois metros, assim, olhava para ela, era um pessoal, e este investido em mim, gostava de mim, aquela coisa, aí lá vai eu chegar, olha, houve pedido emissão, ah, meu irmão, hum, era a gente me escolhendo em uma banda em inglês, em holandês, e sei lá o que, que eu não entendia, sei que, meu irmão, e eu lá no meio, e tudo, ai meu Deus do céu, saí, e fui para essa virinha chamada Quatro Bocas, não tinha shopping, não tinha assim, teatro, não tinha Carlos Gomes, não tinha apresentação de música, de música clássica, não assisti mais dueto, não ia ver mais, nada, 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 aí eu olhei assim, cheguei no quarto da casa pastoral, abri a porta, assim, olhei, um monte de casinha, assim, o que que eu estou fazendo? cheguei no banco, não, mas banco, não é, quanto, quanto é que eu vou ganhar? Ganhar dez salários, na ONG, vida boa, solteiro, aí eu cheguei, para ser recruta a zero, no banco, um salário e meio, aí eu disse, meu Deus, sangue de Jesus, tem poder, não tem mais nada, nenhum negócio, não, é isso, ah, que é uma, e tu tentando um futuro pela frente, tudo, eu olhei, que futuro, não, era um banco federal, começou as greves, era aquela loucura, aí não podia fazer greve, porque eu era recém-contratado, senão eu ia ser demitido, aí eu fiquei lá, ninguém na agência, e eu fazia tudo, faz isso, e corre para ali, e tudo, e vai, e vai, e vai, e eu lá, amados, Deus pouco importava, a minha vida financeira, ele queria que eu me voltasse para a vida ministerial, aí eu comecei a tocar na igreja, tocava o baixo, terminava o culto, no meu quarto, apagava as luzes, colocava um CD, ficava lá, ouvia, eu gostava de ouvir o pastor Antônio Cirilo, ficava ouvindo, um, repete o CD, dois, três, aí de repente, eu via o sol nascer, lá vai eu, vamos trabalhar, eu ia lá para o banco, e tal, voltava de novo, para o quarto, aí minha mãe, olhou assim, meu filho, tem algo errado contigo, tu tem que sair desse quarto, tu tem que fazer algo, mas queridos, era aquela angústia, de músico, eu me tornei, o guia desde jovens, vamos, 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 e motivava os jovens, aquela coisa, de guia desde jovens, fui diácono da igreja, diácono da igreja, fui presbítero da igreja, a mesma igreja, que depois eu seria o pastor presidente, de presbítero, eu fui a evangelista, convencional, de evangelista, eu passei no concurso interno do banco, para ser gerente, me transferiram para uma outra cidade, aí lá vai eu, larguei a igreja, tudo, larguei, fui ser gerente em outra cidade, cheguei nessa outra cidade, o pastor me deu uma igreja para dirigir, e me levou a pastor, comecei a pastorear essa igreja, e ali Deus começou a trabalhar algumas coisas na minha vida, eu cheguei em uma igreja, no subúrbio de uma cidade, um bairro bem pobre, eu conferi, 28 pessoas na igreja, meu Deus, o que é isso? Mas aí começou a arder algo dentro de mim, eu disse assim, não, vamos batizar 50 pessoas, viu, nas águas, vamos batizar 50 pessoas nas águas, aí os irmãos olhavam para mim, a gente não tem nem 30 aqui, como é que a gente vai batizar 50? E aí eu pregava, sobrevisão, e aquela coisa, eu mandei imprimir, uma cédula de 50, em vez de ser 50 reais, era 50 almas, aí eu imprimi, tinha foto de Jesus, aí eu distribuía para o meu irmão, põe lá sua Bíblia aí, tudinho, vamos orar, levante a cédula aí, aí todo mundo levantava, levantava, está aí, é 50 almas, é 50 almas, nós vamos batizar, é 50 almas, é 50 almas, nós vamos lá, nós vamos conseguir, nós vamos lá, era a visão, e aquele lugar pequeno, tudo, irmão, nós vamos começar um grupo nas casas, vamos trabalhar nas casas, vem para cá, vocês vão receber um treinamento, vai começar aqui na igreja, vamos ver, todo mundo, vem, aí se reunia aquele pessoal, pastor, será que vai dar certo mesmo? meu irmão, vai, olha, enxerga longe, enxerga isso grande, chegava no culto de sexta-feira, era culto direto, aquela igreja tinha tanto culto, tanto culto, tanto culto, e eu queria acabar com alguns cultos, mas eu ficava com medo, assim, dos irmãos, e aí, amados, eu me lembro que eu cheguei numa sexta-feira, tinha assim, os irmãos, as irmãs sentadas aqui, os obreiros aqui atrás, e alguns jovens, e aí eu peguei o violão, levanta a multidão, levanta, levanta, não vamos fazer um coral hoje, anjos vão cantar com a gente, levanta a multidão, ou, aí os irmãos olhavam para o outro, assim, que multidão já é essa? Ninguém na igreja, que multidão? Aí eles olhavam para mim, pastor, está ficando doido, a gente tem que fazer algo, queridos, mas aí, algo queimava dentro de mim, eu enxergava, aquele templo cheio, aquele templo lotado, ah, mas eu conto um pouco aí no livro, conta, que uma vez o pastor chegou, ele chegou numa viagem, essa era uma cidade grande, uma cidade grande no Pará, essa cidade, e eu pastoreava lá no subúrbio, e ele chegou assim, disse, olha, eu desci no aeroporto, e, estava eu e outro grupo de pastores, e nós fomos comprar alguma coisa, não me lembro se era um carregador de celular, alguma coisa, aí eles olham, a atendente olhou para a gente, disse, vocês são pastores? Somos, somos pastores, qual é a cidade? É lá no Pará, aí falou o nome da cidade, no Pará, aí, ah, lá tem uma igreja que está crescendo muito, não é a igreja de vocês? Aí disse, olha, nós somos da Assembleia de Deus, não, não, é outra igreja, aí citou o nome da igreja, aí aquilo mexeu o coração do pastor, porque a nossa igreja era maior, essa cidade tem em torno de 200 mil habitantes, mas a nossa igreja tem 138 congregações, era realmente assim, queridos, era uma igrejão, mas aí, quer dizer que não é a nossa igreja, que está sendo conhecida, é outra, aí aquilo mexeu com ele, quando foi na reunião do ministério, estava todo mundo lá, e contou a história, disse assim, o que é que vocês estão fazendo, para a igreja crescer? E aí eu dirigi uma congregação, estava sentado lá, e... aí teve um pastor, ei rapaz, conta a tua experiência lá rapaz, dizem que tu é meio doido aí, vai, fala lá, e aí um de um veio, e falou de campanha, não, a gente faz uma campanha lá, e aí traz um povo, e algo muito criativo, e vem a multidão, e tudo, e cada um vinha trazer, aí eu disse, pastor, aí gostava muito de mim, vem cá, aí era muito amigo do meu pai, aí vem cá, vem cá, e me trouxe à frente, aí disse, amados, e lá na igreja, nós estamos sonhando, em batizar 50 pessoas, nas águas, esse ano, aí eles olharam para mim, rapaz, ela não tem, se tiver 30, é muito, e aí, está falando em batizar 50, aí disse, queridos, a gente está fazendo um trabalho, nas casas, sabe, estamos desenvolvendo, tarde de louvor, a gente saiu da igreja, a gente está fazendo o máximo, de atividades fora, sabe, para trazer amigos, para trazer parentes, para trazer pessoas, para eles terem contato, com a gente, está fazendo fora da igreja, isso está tendo uma revolução, lá na igreja, sabe, e eu estou vendo, descer essas pessoas, nós vamos batizar, de uma vez, viu, e a gente marcou para batizar, em dezembro, aí, marca aí, que em dezembro, a gente espera ele, que a gente batizar, tudo no mesmo lugar, né, era, todo mês tem batismo lá, todo mês tem batismo, vem todas as igrejas, que tiver alguém para se batizar, leva naquele dia, em dezembro, a gente espera ele, chegou o dezembro, vamos lá para o batismo, tinha uma orquestrazinha lá, e chegamos fazendo barulho, fazendo barulho lá, na chácara da igreja, e aquela louca, quem é que chegou, era a gente, estava chegando, aí eu, o pastor não estava lá, o pastor Sardes, estava ao vice-presidente, e aí disse, tem como eu batizar todos, na minha congregação, não, 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 para ser mais rápido, a gente vai batizar aí, tudo, isso aí, está bom, amém, 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 aí lá vem eles, descendo as águas, eles batizam, de onde tu é, foi a 29, de onde tu é, foi a 29, 29, mais da metade naquele dia era lá da nossa igreja nós batizamos 48, faltou dois faltou dois faltou dois, mas amados nós quase, quase chegamos lá, foi por pouco foi por pouco querido, foi 48 mas eles viram, eu não falei nada que era 48 eles só viram lá a multidão, não falei nada para eles não, está aí o pessoal está aí, o povo está aí amados, mirem algo tenha visão, não tem medo é fé, é fé é fé, amados, é pela fé não é pela vista, é pela fé queridos, eu vou passar um vídeo aqui esse vídeo tem som, imagem tudo, era produção de mídia lá da igreja, era um pessoal abençoado lá, um jovem abençoado e nós fizemos uma retrospectiva em 2015 em 2015 nós fizemos a retrospectiva e aí os irmãos podem, podem lançar tá bom, aqui o vídeo aí os irmãos vão assistir jogar o áudio jogar o áudio dá um pause aí querido jogar o áudio, né nós vamos jogar o áudio eu queria que vocês enxergassem um pouco é uma igreja muito simples favor voltar, né volta aí do início e jogar o áudio aí por favor aí pode dar uma pausa pause por favor o vídeo querido pode pausar o vídeo e aí providencia o áudio tá bom providencia o áudio o áudio é de suma importância é necessário o áudio queridos enquanto estão resolvendo esse problema esse problema técnico aí estão resolvendo tá bom é importante o áudio tá querido se não dê uma pausa aí pausa o vídeo ou algo aí e aí nós vamos assistir depois com calma eu queria que saísse o som mesmo tudo tranquilo direitinho olha só todo ano a gente fazia uma retrospectiva do ano tá bom fazia queridos retorna volta o vídeo por favor não deixa correr o vídeo assim pra gente ter uma surpresa aí tá bom pode parar o vídeo ou voltar e volta do início voltar isso volte da capa isso e aí providenciar esse áudio não deixem passar daí tá bom não deixem passar daí voltem aí olha só resolvam a questão do áudio e vocês transmitem transmitem o vídeo tá bom olha só deixa eu dizer a vocês a gente vai estar encerrando só se passando esse vídeo vamos estar encerrando queridos dizer o seguinte nós tínhamos o hábito no intuito de chamar cada ano por um nome quando nós começamos em 2008 pra 2009 nós chamamos o ano da multidão foi pregado uma mensagem sobre Abraão o fato de se ter sonhado saído da tenda e visto uma multidão realmente de discípulos uma multidão de pessoas que amavam a Cristo uma multidão de discípulos uma multidão de uma nação realmente a visão que Deus deu a Abraão e nós pregamos sobre isso foi o ano das multidões 2009 cada ano a gente dava um nome dava um nome dava um nome dava um nome cada ano tinha um nome cada ano tinha um nome isso tinha um impacto na igreja nós nos mobilizávamos nesse sentido e fazia uma retrospectiva a gente tinha uma meta tinha algo pra correr atrás realmente sacudia balançava sabe no intuito de fazer algo fazer algo pra Deus e a gente sonhava com isso todo ano ficava aquela expectativa e aí a gente alcançou e a gente conseguiu como é que está sabe a gente tinha essa essa expectativa sobre a visão que Deus tinha nos dado e digo a vocês que hoje eu já estou há quatro anos agora hoje é dia hoje é dia hoje é dia 13 é isso? hoje é dia 13 e agora dia 18 na verdade 14 amanhã amanhã faz quatro anos que eu estou pastoreando essa nova igreja é uma igreja menor do que eu pastoreava só que o campo é maior a sociedade é maior enquanto que era uma vila de 18 mil pra 20 mil habitantes agora é uma cidade de 50 mil 55 mil habitantes eu sonhava lá eu sonhava lá em ganhar toda a vila pra Jesus eu ficava andando pelaquela cidade ficava pensando assim a paz do senhor paz do senhor paz do senhor e eu ficava sonhando com isso então onde eu vi um irmão assim mesmo de longe eu gritar paz do senhor paz do senhor paz do senhor eu gritar já sonhando chegar num chegar no supermercado fazer uma compra passar o que estava arrumando a gôndola era a crente paz do senhor paz do senhor e sabe chegar no caixa o caixa era a crente eu sonhava com isso toda a vila é crente eu tinha esse sonho dentro de mim queimava isso dentro de mim sabe tudo que a gente fazia de alguma forma queridos nós vamos ganhar essa cidade pra Jesus toda essa vila vai ser crente toda essa vila vai ser crente quem não quiser ser crente vai ter que sair dessa vila porque se não ser ele ficar ele vai virar crente ele vai virar crente ele vai virar vive isso amado enxerga isso sabe o teu filho ele está desviado mas Jesus vai salvar ele vai virar crente ele vai virar crente ele vai virar crente ele vai virar crente sabe eu fazia a cada culto a gente sonhava com isso eu assisti eu assisti uma palavra profética do pastor Alboé pastor da igreja dos remidos na Nigéria eles têm um templo o templo anterior deles era de 600 metros de largura por 1,5 km acho que era isso o tamanho do templo dele aí ficou pequeno eles fizeram um templo de 2 km por 2 km é o tamanho do tempo aí eles fizeram aí eu tive contato com essa igreja esse homem aí eu tenho que aprender com ele não é isso e aí ele tinha umas palavras proféticas ele fazia o decreto profético aí era em inglês jogava no Google traduzia e aí eu colocava a mão sobre a minha cabeça declaro que esse ano tudo nós vamos ganhar e aí assim eu colocava para a nossa realidade aí todo ano decreto profético sai o seu novo aí as palavras da palavra do aboé eu colocar sobre a minha vida aí eu chegar com a igreja queridos nós temos um decreto profético para esse ano nós temos algo profético olha essa vila aqui ela está a última pesquisa aí tem 17 mil habitantes nós vamos abrir 17 templos viu vai ser um templo para cada mil pessoas mas nós vamos fazer o seguinte nós vamos alcançar assim sabe há uma meta de 800 templos imagine ninguém vai precisar mais tirar o carro da sua casa para ir para a igreja vai ter sempre uma igreja perto nós vamos fazer assim entendeu e aí vai ser uma grande comunidade nós vamos os irmãos creem nisso aí os irmãos olhavam assim esse pastor eu não sei se ele bate bem das bolas tudo ficava assim meio assustado mas a gente começou 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 os irmãos contribuíam os irmãos vão ver o vídeo daqui a pouco não sei se está pronto deu certo o áudio está sem áudio aqui tem um computador aqui querido está aqui aqui não eu vou abrir aqui meu irmão ô benção né eu vou abrir aqui o vídeo com áudio e tudo né e aí vocês levam o computador lá será que aí põe aqui né aqui o HDMI bonitinho vai ser aquela benção graças a Deus aleluia retrospectiva 2015 ah querido agora vai agora vai amado do senhor Jesus aí eu estou sonhando agora em São Félix né levando esse povo a sonhar quebrar paradigma quebrar paradigma às vezes a gente é sabe ô glória amém agora vai agora vai aleluia para dar uma acordada aleluia aí ô glória da capa né da capa visão da orquestra né do início do início amém aleluia glória a Deus aleluia aleluia queridos queridos é não sei aí né é pode ser também é uma solução né aí eu não é qualquer coisa de pôr um som aqui é uma solução ou então leva o microfone lá né aí dá o play ao mesmo tempo play que aí é amém soluções criativas né graças a Deus mas nossos irmãos nos nossos irmãos da técnica aí ai glória a Deus como poderemos chamar o ano de 2015 os políticos poderiam chamar de um ano da turbulência os economistas de um ano da recessão os pessimistas de um ano da crise mas para a Assembleia de Deus em quatro bocas chamamos o ano de 2015 de crescimento nesse ano fizemos três acampamentos aliança dois ECCs e um EJC tivemos festas em todas as nossas congregações e concluímos as obras de construção em todas elas tivemos festa no tempo central do PNC do ciclo de oração e do comando 122 batizamos mais de 350 pessoas em nossa chácara Monte das Unidas onde as orações das quartas-feiras não param o ano todo na verdade sempre havia homens de Deus buscando a face do Mestre no monte da oração todos os dias outro milagre foi nosso projeto EMC Minha Casa Uma Igreja onde nossos grupos modificaram e cresceram até alcançarmos 316 grupos só a supervisão vermelha alcançou os 100 grupos e para celebrar eles lotaram a Praça Japão ouvindo aquele local com uma cor vermelha e profeticamente dizendo que esta terra está coberta pelo sangue de Jesus não só a terra foi abalada mas até mesmo nos céus onde no dia de celebração com fogos iluminamos a noite de quatro bocas com 316 focos de luzes para dissipar as trevas e profetizar que onde a vida destruirão raiou uma resplandecente luz a luz de Jesus E o que falar de nossos cultos de segunda-feira das visitas das congregações da alegria e da unção mais do que isso esses cultos nos diziam que o nosso tempo ficou muito pequeno para o titã de salvos que se congregam em nossas igrejas O que nos levou a chamar o ano de 2015 de um ano da construção porque aceitamos o desafio de construir um tempo de 30 metros de frente ou 60 metros de fundo em setembro temos a entrada em outubro novembro e dezembro pagamos cada uma das responsabilidades que assumimos Para a honra e glória do Senhor Jesus tivemos irmãos que doaram de coração com dias além de suas capacidades tivemos irmãos que fizeram vendas e arrecadaram fundos preciosos para esta obra congregações que se mobilizaram e já marcaram história em 2015 O que nos alegra é que a bênção também foram sem medidas sobre cada um que contribuiu para dar a mão em a obra Mas o desafio ainda não acabou 2016 a obra continua mas temos a certeza de que seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus Nosso Senhor Portanto irmãos vamos avançar e vencer chamando 2016 para ser um ano de conquista um ano de restauração familiar um ano de crescimento espiritual e industrial e então a visão que Deus nos deu para 2016 já aconteceu 660 grupos 660 batismos conclusão do tempo e construção da nova congregação do residencial Ibitiga já virão realidade para a glória do Senhor Jesus porque a vitória é nossa pelo sonhar de Jesus Glória a Deus Amém 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 Queridos você tinha essa visão essa paixão sabe de enxergar e ver Deus fazer Amém 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 Talvez tu precise disso para a tua vida para o teu ministério Amém Deus é um Deus de visão Ele quer fazer tu sonhar com coisas grandes a gente sonhava com toda aquela cidade ela é de Jesus essa vila é de Jesus é de Jesus nós sonhávamos Amém Amém meu pastoreado meu pai pastoreou aparece fotos dele aqui já dorme no Senhor e tempo meu e o dele somando tudo nós passamos 15 anos naquele lugar mas provavelmente se a gente ficasse 30 anos ali toda aquela cidade ia ser ganha para Jesus eu tinha isso em mente eu sonhava acordar de manhã e que já tinha já sabe uma foto colada 600 grupos 600 grupos eu acordava de manhã e aquilo queimava dentro de mim eu dobrava o joelho sabe amados pegava o mapa da cidade e colocava debaixo dos meus joelhos e dizia Senhor me dá essa cidade me dá essa cidade me dá essa cidade o Deus me dá essa cidade e eu orava reunia a turma mostrava o mapa olha tem uma coligação aqui uma aqui veja tem uma brecha aqui precisa construir uma aqui vamos comprar vamos comprar e o recurso de onde vem Deus vai enviar não te preocupa ele é o dono da obra ele vai enviar ele vai enviar vamos atrás vamos procurar isso multiplicando isso multiplicando ia nascendo nova liderança nova liderança nova liderança a gente pensava de um dirigente era aquela multidão eu quero dirigir queima aqui dentro de mim eu quero dirigir eu quero dirigir eu quero, eu quero, eu quero queimava dentro deles eles queriam fazer algo amados a gente precisa uma oração que eu sempre fazia era assim Senhor Deus quando tu olhar pra quatro bocas e tu precisar de uma igreja precisar de uma igreja pra salvar esse lugar lembra-te da Assembleia de Deus em quatro bocas lembra-te de nós não passa da gente porque amados se a gente for morno se a gente perder a paixão a obra de Deus vai continuar ele vai levantar uma outra igreja ele vai atrás de outro povo ele vai pra lá sabe amados e eu tinha pavor disso não passa de nós nós estamos aqui humilhados nós estamos aqui em oração nós estamos aqui passou a supervisão vermelha o pastor de lá é um discípulo muito precioso o pastor da supervisão vermelha o pastor Ivaldo o pastor Ivaldo dizia pra ele Ivaldo sonha meu irmão tu tem quantos grupos só pastor eu tenho hoje eu tenho trinta e oito faz o seguinte sonha com cem sonha com cem em 2015 conquista cem ele pegou reuniu todos os os dirigentes dele reuniu todos os líderes e a supervisão vermelha estava em peso queridos nós somos trinta e oito mas nós vamos alcançar cem esse ano nós vamos bater cem e pra comemorar nós vamos pra praça Japão a praça Japão nós vamos pra lá e vamos lotar de cem cem grupos lá vamos fazer uma grande festa eu já vou atrás do som porque nós vamos fazer uma grande festa cem grupos da supervisão vermelha vocês viram lá a festa era índio eles ganharam não podiam entrar na aldeia mas eles saíram da aldeia e iam assistir os cultos nas casas dos irmãos e saíram de lá de lá eles eram um ganho pra Jesus e começavam o trabalho dentro da aldeia lá dentro e assim eram ganhos pra Jesus nós vamos ganhando ganhando alma por alma alma por alma alma por alma oh amados era essa dança a paixão Jaraguá tá aqui Senhor Deus enquanto ordem pra essa cidade precisar de uma igreja lembra-te de nós a Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul nós queremos fazer alguma coisa queremos fazer discípulos nós queremos fazer alguma coisa às vezes talvez algumas distrações mas nós somos apaixonados por Ti não passa de nós não passa de nós não passa de nós levanta uma geração levanta uma geração de apaixonados que queriam fazer algo levanta a Deus fique de pé nesse momento eu estou diante de mim um grande desafio fui pra lá eu amo aquela cidade tá começando é quatro e um anos queridos meu pai tinha aquele costume de dizer assim é no passo do gado não foi o que Jacó falou? não a minha multidão vai no passo do gado não posso ir contigo a gente vai ter que ir no passo do gado assim a gente vai não fica agoniado não fica assim eu não estou vendo resultado eu não estou não, não permanece permanece na visão que Deus te deu vai lá vai lá vai passando o ensino vai se transformando vai mudando queridos vai abrindo os horizontes permanece seja firme seja firme seja constante seja constante seja abundante seja abundante na obra do Senhor Ele vai te recompensar oh amados é a nossa chamada é pra isso que a gente vive é pra isso que a gente vive é pra isso fomos salvos pra fazer discípulos para Jesus vamos fazer essa última oração pastor Divaldo a gente pode chamar o povo na frente amado você é dirigente né liderança você tá o coração queimando vem à frente nós vamos orar por você os demais irmãos que sentiram de alguma forma uma visão de Deus na tua vida pra fazer algo nós vamos orar por você pastor Josué amado amém aleluia 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 aleluia